Fala galerinha, aqui quem fala é o Matheus Legenda Oficial E dessa vez eu vim aqui fazer esse vídeo aqui porque... Ano Novo! Então, eu vim aqui pra... Eu tive que fazer esse vídeo aqui, tá vendo? Caralho, eu tô gravando nessa porra, doido! Pronto. Aí, você tá vendo aqui que eu vim aqui gravar aqui que é especial no Ano Novo aqui E o povo tá soltando foguete pra caralho É o caralho, doido, é o caralho aqui, doido Soltando foguete, eu... Mano, espera aí, deixa eu gravar e nós solta Corre! Aí, beleza, eu tive que vir aqui, obrigado pra vocês e... Menando Novo, nós aí E agora eu tenho uma contagem regressiva aí que é... 2016! A gente vai começar 2016 com quem é inscrito, é ou não é, pessoal? É! Ixi! Que bagulho aqui que nós temos dinheiro por enquanto não Eu vou fazer o tripé, DG Peraí, cadmete! E eu vou pra esse vídeo aqui rapidão Pra... Já acabou, Jéssica? Então, é nóis! Toda hora que você tá nesse foguete aqui... Pô, aí é foda, né, doidão? Nós tá gravando aqui pro YouTube Nerd aqui Pro nosso inscrito, nós, né? É o seguinte... Eu vim fazer essa música... É no cara, é no cara, é no cara... Então, nós, é no cara, 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 é no cara... Peraí... Peraí... É só eu fazer... É só eu fazer... Dois! Já acabou, Jéssica? Caralho! E nóis tá bonitão, né? Ela nóis tá bonitão... E o boné nem cabe na minha cabeça... Nem cabe... Cê tá vendo ela lá? Aquela lá... É a... Opa! Aquela é a Mônica! E a gente vai aqui, no ano novo, fazer esse vídeo com vocês! Pô, pô! Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like favorito e esse vídeo foi de comédia mesmo! Se você quiser dar like, dá, porque é novo, véi! Agora é 2016! E eu tinha que vir fazer esse vídeo, porque nós tem quatro... Cê tá de curte, dois! Cê tá de curte! Pô! Cê tá de curte, dois! Tá de... Tá de curte! Pô, que cê está brincando! Vou soltar mais um foguete que o outro aí vai ficar doido! Só que não! Eu solto a palha e eu tô de boa, então a gente... Eu brilhei! Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like favorito aí! Pera! Ih, pera um item! Corta aí! Ai!